Bem-vindo a Monte Rei. Monte Rei, Califórnia Espanhola. Distribuição Mega Filmes. Versão Brasileira, Herbert Richards. Bem-vindos, senhores. Bem-vindos a Monte Rei. Desejam alguma coisa? Sim, tem quartos para mim e para meu criado. Sim. Tenha a bondade de vir por aqui para assinar. Diego de la Vega. Escreva de onde vem, senhor. Los Angeles? Receio que terá que falar com o senhor Verdun. Por que diz isso? Parece que todos que vêm para Monte Rei têm que falar com o senhor Verdun. É o regulamento. Principalmente se trouxer bagagem. Ah, eu devo explicar. É que o meu criado, ele não ouve nem fala. Mas ele tem o dom de compreender o que querem dele. Oh, se o senhor vier por aqui, ele mostraria o seu quarto. Há um quarto perto do estábulo para o seu criado. Eu trarei água da taverna. Avisarei quando o quarto estiver pronto. Obrigado, senhor. Não, não. Parece confortável, hein? Sabe, eu quero ver como é dormir aqui à noite sem ter que me vestir como zorro. Nada além de paz, sossego e... Veja quem. Não tem ninguém? Que estranho. Não façam barulho, senhores. Levantem as mãos. Faz parte. Não é isto. Uns cem pesos, talvez, para despesas pessoais. Não conseguirá vender isso, senhor. O meu nome está gravado por dentro. É, não tem mais nada. Então, Della Vega, onde está? Onde está o resto do dinheiro? É tudo o que trouxemos. Está mentindo. Reviste o quarto. Não tem bagagem. Talvez o dinheiro ainda esteja nos alforjos. Não seja idiota. Eles não deixariam lá fora. Você é muito calado, careca. Qual é o problema? Você é surdo e muda? Sim, ele é. Eu perguntei a ele. Pare com isso! Você sabe tudo. Onde está o dinheiro de Los Angeles? Fique com a pistola na cabeça dele. Se ele tentar se mexer, puxe o gatilho. Eu quero saber uma coisa, senhor. O senhor trouxe 17 mil pesos de Los Angeles. Onde está o dinheiro agora? Nós trouxemos 250. O senhor já está com eles. Trouxeram 17 mil pesos. Não mitam para mim. Está mal informado. Eu não acredito em você. Não posso fazer nada. Fale! Diga a verdade. Onde estão os 17 mil pesos? Água para o seu banho, senhor. Se nos encontrarmos de novo, senhor, vai se arrepender por não ter cooperado. O que eu estava dizendo sobre... Paz e sosseu? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Eu queria falar com o senhor Verdugo. Pois não, senhor. Ele está em casa. Eu sou Ana Maria Verdugo. Os senhores vieram falar com o meu pai? Sim, mas primeiro permita que me apresente. Eu sou o Diego Della Vega, de Los Angeles. Della Vega. É um nome tradicional na Califórnia. Obrigado, senhorita. Por favor, sentem-se. Eu informarei meu pai que estão aqui. Sim, acho melhor esperar lá fora. Ele pode falar mais à vontade, se não estiver aqui. Não haverá qualquer... Saia. Papai, quero apresentar Diego Della Vega. As suas ordens, senhor. É uma honra. Querem me dar licença. Então, você é filho de meu velho amigo, Alejandro Della Vega? Sim. E você trouxe o dinheiro de Los Angeles? Ah, não, não, não. Não? Ainda bem que eu não trouxe. Mal cheguei ontem e fui roubado. Eu lamento muito ouvir isso. O senhor não devia estar surpreso. Eu soube que já aconteceu antes. Isso é muito lamentável. Senhor, eu sempre soube de bandidos que agiam nas montanhas. Roubando alguns pesos, assaltando carruagens, mas... O senhor anunciou seus planos de trazer suprimentos da Espanha. Isso foi muito bom. De todas as partes da Califórnia, trouxemos dinheiro. Mas há algo muito estranho nisso. Os bandidos que me roubaram... Sabiam exatamente quanto dinheiro eu trazia de Los Angeles. 17 mil pesos, exatamente a quantia que eu tinha que lhe entregar. Está insinuando o senhor que eu esteja envolvido com os bandidos? Não estou insinuando nada. Eu só vim aqui investigar. Entendo. E não pretendo enganar o senhor. Vim aqui para examinar a situação. Para ter certeza de que é um trabalho honesto com uma razoável chance de sucesso. E se não me convencer disso... Não trarei o dinheiro de Los Angeles para entregar ao senhor. Achei que seria bom trazer algo para beberem. Diego de La Vega, de Los Angeles. Senhor. Romero Serrano, de Santa Cruz. Senhor. Romero trouxe os fundos de Santa Cruz há duas semanas. E ele ficou aqui para me auxiliar. É um grande trabalho patriótico. E acho que toda a Califórnia tem com o senhor Verdugo um débito de gratidão. Vai ficar muito tempo em Monte Rei? Não sei ainda. Pelo menos enquanto estiver aqui, pode nos visitar. Aposto que ele virá. Ele procura respostas para algumas perguntas. Que perguntas? Muitas, minha cara. Eu acho que ele quer descobrir se seu pai é um patriota ou um ladrão comum. E se eu tenho envolvimento com os bandidos que roubam as pessoas a caminho de Monte Rei. Senhor, me interpreto ao mal. O senhor é como tantos outros. Soraminga, porque não pode viver sem o suprimento. Meu pai se oferece para arriscar a fortuna dele. A vida dele. E qual é a resposta? O senhor tem medo de arriscar aqueles pesos que seriam para comprar os suprimentos? Por favor, senhorita. Seu pai produz um vinho excelente. Não pode desperdiçar assim. Não pode desperdiçar assim. Não pode desperdiçar assim. Romero! Veja como ele está carregando aquela sela de cavalo. Então, Diego trouxe o dinheiro. Mentiu para o meu pai? Só pode ser. Se não, por que ele estaria segurando a sela daquele jeito? Descarregue o resto das coisas. Talvez fiquemos aqui por algum tempo. Eu não entregarei o dinheiro ao Sr. Verdugo a menos que confie nele. Bernardo, não queria trazer isso para Monterrey. Não é trabalho para o Zorro. Temos que ser nós mesmos e fazer o melhor possível. Ana Maria, Sr. Serrano. Não vai nos convidar para entrar? Sim, entre. Tem uma coisa que eu gostaria de falar com o Sr. Nós gostaríamos de falar com o Sr. em particular. Podem falar à vontade. Meu criado não ouve nem fala. Apesar do que disse ao Sr. Verdugo, achamos que o Sr. trouxe o dinheiro de Los Angeles. Estão me chamando de mentiroso? Não. Mas eu estou muito interessado em ver o que há nessa sela de cavalo. Então, se eu estiver errado, eu pedirei desculpa. Eu não sei de onde tirar essa ideia, Sr., mas parece que alguém o confundiu. Seria muito simples de se provar. Por que, então, não ponho o que há na sela em cima da cama? Deixe-o passar. E abaixe essa pistola. Tirem suas mãos dessa sela, Sr. de la Vega. Talvez seja melhor eu explicar sobre a sela. Quando olharem dentro... Está bem, olhem dentro. Não. Diego, eu peço desculpa. A maneira como o criado carregava a sela... Como se tivesse algo de valor. Eu não posso entender. Sr. Anita... Mesmo o objeto mais vulgar, ele protegeria com sua vida. Você compreende um dia para o meu pai. Eu não piego essa maldade, Diego. Eu adoraria que meu pai tivesse um criado assim. Entende por que eu não queria trazer isso para Monterrey. Perdoe, amigo Eu sei que fez o que achava certo E também sei o que Ana Maria quis dizer Quando invejou sua lealdade Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Estávamos enganados quanto ao dinheiro na cela Mas aposto minha vida que ele está em Monte Rei Pode-se ver pelo modo como ele agiu Ainda acho que tem alguma coisa estranha Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ainda acho que tem alguma coisa estranha por trás disso Ele reconhecerá a jaqueta. Ele reconhece 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 a jaqueta. Jaqueta. Ele reconhece a jaqueta. Ele reconhece a jaqueta.